Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E no vídeo de hoje eu vou revelar pra vocês, 6 segredos que a NASA tentou esconder. Mas antes, se inscreva no canal, dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. Então chega de enrolação, e bora pro vídeo. Como já dizia a frase do famoso filósofo japonês. Que tirei do cu na frase que tirei do cu diz que Não há espaço, apenas para nós, no espaço. Pois o universo, pode unir, frente e verso, ele não apenas unir, verso. Bom, seguindo essa lógica podemos citar exemplos. Não é de hoje que o governo tenta esconder da gente vidas extraterrestres. Um dos casos mais famosos da ufológia brasileira, aconteceu em Varginha, Minas Gerais, em 1996. Ou seja, 24 anos, e ainda não conseguiram nos dar uma resposta. Quando a gente estava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal assim. Mas o que a gente olhou direito não era assim, tinha chifres. Tenho duas teorias a respeito disso. A primeira é que ela viu um extraterrestre mesmo. E a segunda, muito aceita, é que como Bolsonaro enviou um vídeo em 2015, com cenas de 2018, mostra que ele costuma fazer viagens no tempo, então ela poderia ter visto o Bolsonaro. Já que ela viu uma criatura com chifres. Em alguns veículos da imprensa estão dando a entender, que Michele traiu o presidente com o ex-ministro Osmar Terra. Só a Michele mesmo pra trocar uma múmia de 3 mil anos, por uma de 5 mil anos. Mas acho que ela se cansou de laranja. Agora ela quer banana do Terra. Sim, é simples. Mas ET de Varginha pode ser assunto para o próximo vídeo, pois no vídeo de hoje vamos revelar algumas coisas que a NASA deixou escapar. É medonho, é assustador. Pra quem não sabe a NASA é a agência de administração espacial e aeronáutica americana. Eles tentam esconder seus segredos de nós, mas nada passa despercebido. Alguma vez você já olhou para o céu e pensou, o universo é tão grande, e como pode ser só nosso planeta ter vida? Pois bem, o primeiro segredo da NASA responde essa sua pergunta. Câmeras ao vivo capturaram uma coisa suspeita, durante uma transmissão que a NASA estava fazendo. Pra quem não sabe, existe uma estação espacial chamada ISS, a Estação Espacial Internacional. Muitos astronautas ficam fazendo pesquisas, e de vez em quando eles resolvem fazer uma live, no canal da NASA. E ficam mostrando a estação espacial, são várias câmeras, tipo Big Brother, só que com conteúdo. E durante uma dessas transmissões, onde todo mundo estava assistindo, começou a aparecer uma coisa do lado de fora, na janela, apareceu um objeto não identificado, que não era da NASA, e começou a se aproximar cada vez mais da estação espacial, porém, as pessoas que estavam administrando a live, não estava percebendo, quem começou a perceber eram os próprios telespectadores. Sabe o que a NASA fez? Ela simplesmente tirou a transmissão do ar, e deixou todas as câmeras pretas, por vários minutos, assumindo ali que eles estavam realmente tentando esconder alguma coisa. Quando eles voltaram às transmissões, disseram que aquilo era um problema técnico, que eles estavam com problemas técnicos, veja com seus próprios olhos se isso é problema técnico. Muito assustador O segredo de número 2, aconteceu durante o lançamento de uma nave, em 1986. Essa espaçonave levava 7 astronautas para o espaço, e durante a decolagem, houve um problema muito grave com o combustível, e a nave acabou explodindo no ar, bem no lançamento, todo mundo assistindo, e as 7 pessoas que estavam dentro, morreram na hora da explosão. A NASA alegou que as pessoas que estavam dentro, aqueles 7 astronautas, não sentiram dor nenhuma, porque a cabine onde estavam, ficou despressurizada logo após o lançamento, eles estavam desacordados, e que eles não sentiram a explosão. Só que depois descobriram, que a cabine não estava despressurizada, porque eles conversaram com a torre de controle, na hora do lançamento, e que sim, eles sentiram toda a dor ali no momento da explosão. E a NASA para amenizar, mentiu falando que não. Mas não para por aí, você sabe porque essa nave explodiu, não foi porque ela explodiu, simplesmente porque ela tinha que explodir, ela explodiu por negligência da própria NASA, que não fez seus devidos ajustes, antes de mandar essa aeronave para o espaço, e a vida de 7 pessoas foram perdidas. O segredo mais obscuro da NASA, é o segredo número 3. Onde muitas pessoas alegam que o pouso do Armstrong, foi todo arquitetado, que na verdade aquilo nunca existiu, eles gravaram toda aquela cena, do pouso na lua, dentro da área 51. Postem aí nos comentários, se vocês querem que a gente feça um vídeo sobre a área 51, sabemos que já é um assunto antigo, que todo mundo já falou, mas como já dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. E posso ter algumas visões diferentes sobre esse assunto. Pois bem, em resumo, a área 51 é um perímetro super vigiado do governo americano, no deserto de Nevada. E a grande maioria das pessoas acreditam, que essa área foi utilizada para filmar ali, uma das fake news mais famosas do mundo, que foi a do primeiro homem pisando na lua. Durante essa época, que era a época que o Kennedy era presidente dos Estados Unidos, estava uma guerra, uma corrida espacial, entre Rússia, China, e Estados Unidos, todo mundo queria saber quem é que ia chegar primeiro na lua, e aí o presidente dos Estados Unidos não queria ficar para trás. Ele falou, já que não vamos chegar na lua, pois não temos tecnologia suficiente para isso, a gente vai simular tudo isso, vamos fazer isso num ambiente fechado, fingindo que é na lua. Após alguns anos descobriram toda a verdade, porque o traje que Armstrong usou, no dia do lançamento, está em exposição, no museu que fica em Washington, e comparando a bota do traje que ele estava usando, com a pegada na lua na foto, perceberam que as reúras da pegada eram totalmente diferentes. O que conclui então que ele nunca pisou na lua, pelo menos não com aquela bota, e então fica essa teoria da conspiração, será que já pisou? Será que não pisou na lua? E você, o que você acha? O segredo de número 4, é sobre um telescópio que ainda nem foi lançado na atmosfera terrestre, o nome do telescópio é, James Webb Space Telescope, ele já era para estar em órbita há uns 10 anos atrás, mas por causa de alguns defeitos técnicos ele não foi, porém o lançamento vai acontecer no que vem, em 2021, mas a grande questão, está num detalhe. Numa foto postada, pela própria NASA, sobre esse telescópio, onde mostra, uma parte meio borrada, alguns especialistas acreditam, que a NASA está lançando este telescópio no espaço, com uma arma, nessa parte, e que eles estão borrando essa foto, justamente para que outros países, não descobram que eles querem botar uma arma em órbita, sendo assim, quando tiver uma guerra, você não vai saber de onde está vindo os tiros, os tiros estão vindo do espaço. Alguns países já mostraram objeções contra o lançamento desse telescópio. Vamos ver o que vai dar essa história. O segredo de número 5, que eu acredito que seja mais absurdo, aconteceu durante a guerra, onde teve uma associação de NASA, com nazistas, a NASA contratou, 1600 cientistas nazistas, para trabalhar para eles, durante a guerra, porque durante a guerra, a Alemanha, estava contra o resto do mundo inteiro, nessa situação, a NASA foi e contratou os cientistas nazistas, para trabalharem para ela. Só que como se não bastasse tudo isso, a NASA deletou todos os arquivos, que comprovariam que eles tinham contratado, esses cientistas nazistas, para trabalharem para eles, só que não adiantou em nada, pois descobriram, um monte de informação vazou. E a NASA tenta esconder esse segredo, que pouquíssimas pessoas sabem, as imagens vazaram, os americanos sabem, e até hoje, eles não explicaram o motivo, pelo qual eles tomaram essa atitude. E o sexto e último segredo, que vou revelar aqui sobre a NASA, tem a ver com o Brasil. Você com certeza já deve ter visto por aí, o famoso travesseiro da NASA. Ele promete mil maravilhas para o seu sono, e a publicidade diz que ele foi feito para os astronautas, com tecnologia da Agência Espacial Norte-Americana, e teve como garoto propaganda, o astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Mas na verdade esse travesseiro não tem nada a ver com a NASA, a sigla da empresa do travesseiro é NASA, para confundir o consumidor, pois NASA, no próprio rótulo do travesseiro, significa especificamente, nobre, e autêntico, suporte, anatômico. Marcos Pontes é ministro de Bolsonaro, esse governo e suas fake news, ARF. Mas não para por aí. Marcos Pontes também é sócio dessa empresa. E tem mais, Marcos, também é o nome de um goleiro, considerado herói no Palmeiras. E Palmeiras não tem mundial. Bom esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram, não tornem aí, se inscrevam no canal, dê like, siga-nos em nossas redes sociais, e lembre-se, a prova mais clara que existem vidas inteligentes em outros planetas, é porque eles ainda continuam lá. Até mais. Tchau.